Fala, galera! Tá uma sucatinha aqui, galera, do HB20, galera, 1.6, HB20 em hatch, tá? Retirada de peças, galera. É... Chegando agora aqui na área aqui, o HB20 2000 e... Daqueles modelos mais 2013, 2015, 2014, tá, galera? 1.6, certo? É isso aí, ó. O interno dele aqui é vazio, bancada zerada, reaproveitamento de peças aí, galera, primeirinha aí. Infelizmente o HB20 não vai ser possível reaproveitar, mas parte aqui do câmbio aqui, ó, zeradinha, certo? Façam todas as marchas direitinha, certo, galera? HB20 aí, galera, saída agora aí, galera, novidade aí, pra... É, então, ó, nunca esqueça, galera, ó, certo? É isso aí, galera, ó, HB20 2000, esse modelo mais... Mais antigo, né? Não é o modelo novo, certo? 1.6, Flex, é, galera, é isso aí, galera, ó, HB20, motor 1.6, aí, galera, pra retirada de peças aí, ó, completo, Sistema de direção hidráulica, certo? Motorzinho 1.6, ó, todo lacradinho aí, galera, ó, motor dado baixo, galera, regularizar aí o outro veículo aí, galera, motorzinho 1.6, tá? E é isso aí, galera... E é isso aí, galera... A B20... A retirada de peças aí, galera... A B20...